Você vai formatar o seu computador e aparece essa tela pedindo para você carregar drivers do dispositivo de unidade CD, DVD ou unidade flash USB. Neste vídeo eu vou explicar o porquê está aparecendo essa mensagem e como resolver este problema. Se liga! Eu farei todos os passos desde o começo para você que tem dúvidas no processo. Então vamos começar colocando a ISO no pendrive. Recomendo vocês a usar o programa Rufus para criar o seu pendrive de instalação no Windows. Enquanto rodo o Rufus, eu vou explicar o porquê isso acontece. É importante você entender o problema para depois resolvê-lo. A questão da mensagem dizendo para você carregar os drivers do CD, DVD ou DVD na unidade flash significa que você possui um modelo de placa-mãe que tem entradas USB 3.0 e ao dar boot pelo pendrive, ele não encontra os drivers da USB 3.0 para prosseguir com a instalação do Windows. Então o que faremos é justamente inserir os drivers dentro do pendrive na instalação do Windows. Injetando estes drivers, ele não vai mais apresentar a mensagem novamente. Finalizamos a criação do pendrive de instalação do Windows. Agora vamos injetar os drivers USB 3.0 no pendrive. Mas antes de continuar, eu vou pedir a força de vocês para deixar o like e também, se der certo essa solução, deixar um comentário aqui embaixo. Isso ajuda demais e fortalece muito o canal. Agora vocês vão precisar do Intel USB Creators 3.0 que é o próprio programa da Intel para injetar os drivers necessários da USB 3.0 no pendrive. O link vai estar na descrição do vídeo. Baixe e extraia na sua área de trabalho. Abra a pasta extraída e execute o Installer Creator como administrador do computador. Ao abrir, clique nos três pontinhos para selecionar a raiz do seu pendrive. E agora basta clicar aqui para criar imagem. E justamente neste processo irá injetar os drivers da USB 3.0 no pendrive. Este processo pode demorar até 5 minutos ou mais dependendo do seu computador. E vocês vão saber quando acabou assim que aparecer o update finish, que quer dizer que acabou a atualização, tá? Aí vocês já podem fechar o programa e dar o boot no seu pendrive normalmente sem problemas de driver USB 3.0. Ok? Este vídeo é mais um vídeo no canal do XIM compartilhando mais essa informação aí pra você. Peço, se você for novo por aqui, inscreva-se. E tem muito vídeo ainda pra sair e muita dica legal pra eu trazer pra vocês. E deixem um like para eu saber que vocês gostaram deste vídeo. Beleza? Conto com vocês. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.